Depois que perde, aqui se vê a falta que faz Outra pessoa pode haver, mas não satisfaz O coração só ama uma vez O resto é paixão O coração só ama uma vez O resto é paixão Vem, vem ser o que a gente era Vem com a primavera Florescer em meu caminho Vem, aqui tá tudo sem graça Solidão me abraça Longe do seu carinho Depois que perde, aqui se vê Vem, vem, vem 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 Vem, vem